Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Estamos de volta para o Auxílio Bíblico, para a Escola Dominical, onde hoje estudaremos a lição de número 12, cujo tema é Cosmovisão Missionária. Se este vídeo tem edificado a sua vida e tem contribuído para o seu crescimento espiritual, não deixe de dar um like embaixo deste vídeo. Compartilhe pelas redes sociais a mensagem da Palavra de Deus, se inscrevendo no canal que edifica a sua vida. Sejam todos bem-vindos! Na lição de hoje, nós vamos compreender que o crente precisa ter uma cosmovisão do missionário, ou seja, uma visão ampla do mundo do missionário. O apóstolo Paulo, ele é o maior exemplo de obra missionária, porque ele fez e ele desejava fazer mais. Quando ele está escrevendo a sua carta aos romanos, ele deixa isto bem claro nos versículos em que temos em nossas mãos, no capítulo 15, onde está a nossa leitura bíblica em classe, nos versículos 20 ao versículo 29. A começar do verso 20, o apóstolo Paulo diz assim, O apóstolo Paulo fala da sua base de atuação em todos os parâmetros possíveis da obra missionária. Nós vamos compreender que, a partir do versículo 14 deste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, ele dá uma ideia de que a obra missionária vinha sendo realizada com a presença do Espírito Santo. E ele dá, ou cita, um mapa que nos dá alguns detalhes sobre a extensão desta obra missionária, aonde ele alcançou aqueles que ainda não conheciam a palavra de Cristo, aonde ele levou a mensagem do Calvário aos perdidos, e, principalmente, no mundo gentílico. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo declara que ele quer que a igreja que estava em Roma o veja como alguém que estava prestando um serviço de grande relevância diante de Deus. quando ele usa a expressão e, desta maneira, me esforcei. Isso nos dá uma ideia qual era o objetivo, a prioridade da vida do apóstolo Paulo. Essa palavra, me esforcei, é tradução de um verbo grego que, traduzido do original, significa ser encontrado como honrado. Daí é que se derivou o sentido de se esforçar ou ter uma ação ambiciosa como quem busca uma elevada honraria. O sentido, então, é esforçar-se até o ponto de receber honra, um esforço suficiente para ser atingido esse alvo. Essa nobre ambição do apóstolo Paulo não está dentro do alcance de alguns ministros do Evangelho nos dias atuais, os quais só podem edificar sobre fundamento a lei, conforme já acontecia ao decorrer do texto bíblico, como Apolo em Coríntio, por exemplo. Mas o modelo de Paulo deve ser seguido até nos dias atuais. Mas, infelizmente, o que podemos observar acerca disto é que muitos estão edificando sobre fundamento a lei, invadindo a esfera de atuação de outros obreiros, coisa que Paulo jamais fez. Ele nos deixa o exemplo que o ardente desejo do seu coração é anunciar o nome de Jesus Cristo aonde nunca houvera sido anunciado. Nós vamos verificar que no capítulo 15 e versículo 19 de Romanos, o apóstolo Paulo ele chega a dizer o seguinte, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores, até ao imírico, tenham pregado o Evangelho de Jesus Cristo. É o que vamos ver no próximo passo. Alguns pontos importantes devemos considerar sobre a expressão de Paulo de Jerusalém aos arredores até ao ilírico. O ilírico era uma província romana que se estendia ao longo das costas orientais do Mar Adriático e que formava a fronteira norte do Épeu, bem como a fronteira nordestina da Macedônia. O ilírico ficava entre a Itália, a Alemanha, a Macedônia e a Trácia, sendo limitado pelo Mar Adriático e pelo Rio Danúbio. No grego, o nome usual dessa região era Ilíris, nome esse que aparece tanto em documentos gregos como latinos. suas praias contavam com excelentes portos além de uma região costeira fértil e nos tempos do Império Romano esse nome se espalhou para todos os distritos aos arredores. Na divisão entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente a região foi dividida em duas partes Ilíria Bárbara que era anexada ao Império Romano Ocidental e a Ilíria Grega anexada ao Império Oriental incluindo a Grécia e o Épero e a Macedônia. Gradualmente o apelativo Ilíria foi desaparecendo com o tempo e o país foi dividido entre os estados da Bósnia da Croácia da Sérvia da Rácia e da Dalmácia. Nos dias atuais o Ilírico é uma região que fica situada na Albânia entre a Grécia e a Itália. A pergunta que fica aqui no ar é essa o apóstolo Paulo porventura evangelizou o Ilírico o fraseado no original grego é um tanto ambíguo conforme fontes de Champlin não é definitivamente declarado que Paulo realmente tenha labutado naquela região tão ao norte acima das fronteiras nortistas da Macedônia porém por igual modo com base no texto em foco não se pode negar que ele o tenha feito por essa razão os intérpretes têm assumido uma ou outra dessas duas possibilidades como a verdade em questão é possível contudo que o apóstolo Paulo tivesse declarado somente até que ponto mais ao norte ele chegou em suas viagens missionárias chegou ao Ilírico embora não tivesse entrado neste território por exemplo no livro de Atos não há qualquer alusão de algum trabalho de Paulo nessa área embora nada existia de conclusivo contra essa possibilidade essa ausência de menção pelo menos é um fator contrário existem estudiosos que supõem que tal ministério tenha tido lugar durante a jornada mencionada no trecho de Atos dos Apóstolos capítulo 20 versículos 1 a 3 quando Paulo deixou a Macedônia e esperou que surtisse a mensagem contida na sua segunda epístola aos corintios antes de partir novamente para a cidade de Corinto na lição de hoje quando nós verificamos o texto sagrado em que o apóstolo Paulo ele diz no versículo 24 quando partir para a Espanha irei ter convosco pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós depois de ter gozado um pouco da vossa companhia podemos observar que o apóstolo Paulo com certeza tinha em mente um projeto missionário para que ele pudesse realizar e para que este projeto fosse realizado ele com certeza contava com a igreja que estava em Roma uma das grandes necessidades é termos um planejamento missionário quando falamos de missões não basta tão somente ter uma pessoa que tenha um chamar mas precisa sim ter uma base um planejamento missionário o apóstolo Paulo quando ele se dirige à igreja de Roma dizendo que ele logo estaria ali ele estava revelando que a sua intenção era ser alvo da hospitalidade dos crentes de Roma bem como Paulo contar com a ajuda deles na determinação do seu curso missionário por quanto poderiam prestar-lhes importantes informações sobre onde poderia melhor desempenhar a sua exímia tarefa evangelizadora do ocidente é possível que ele também tenha querido deixar subentendido que poderiam ajudá-lo financeiramente nessa missão pois provavelmente tensionava fazer de Roma um elo de ligação com a missão evangelizadora no ocidente de igual modo ele também pode ter antecipado a ajuda de determinados ministros que o acompanhassem naquela que seria a sua quarta viagem missionária a moda de crentes como companheiros que ele esteve em sua jornada Barnabé João Marcos Silas e outros deixo textos aqui de referência para que você possa ler vamos encontrar nesses textos expressões similares a que Paulo designa como ajuda para um eventual trabalho missionário era costume entre os crentes primitivos acolherem oferecerem hospitalidade e acompanharem a outros crentes pelo menos até uma parte do caminho para algum novo destino quando viajava pois as antigas hospedarias viviam infestadas de assaltantes de prostituição não sendo lugares desejáveis para a permanência dos crentes é interessante que a expressão que o apóstolo Paulo usa dizendo vos verei e que para lá seja encaminhado por vós esta expressão ocorre pelo menos nove vezes no novo testamento e essa palavra segundo o lexo de Bauer significa ajudar na jornada de alguém com alimento dinheiro companheiros e meios de viagens e como diz o nosso comentarista da lição não se faz missões sem esse tipo de apoio é importante observarmos isto que não basta somente enviar alguém que foi chamado vocacionado para obra missionária porém o mais importante do que isso com certeza que faz parte da obra missionária é poder manter um missionário fazendo missões a igreja tem esta responsabilidade enviar missionários mas cumprir com o compromisso de continuar de mãos abertas ajudando o missionário para que almas sejam alcançadas para o reino de Deus o apóstolo Paulo diz assim mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos porque pareceu bem a Macedônia e a Arcaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles ora observe que o apóstolo Paulo enfatiza que as igrejas gentílicas são devedoras para com a igreja em Jerusalém visto que a bênção a plenitude do evangelho de Cristo partiu de Jerusalém era justo que nesses momentos de grandes perseguições e privações aqueles crentes judeus fossem ajudados nesse momento conforme o que o apóstolo Paulo declara se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais devem também ministrar os temporais terminada a sua missão em Jerusalém não lhe resta outro plano planejamento senão ir a Roma e depois ser encaminhado a Espanha o apóstolo Paulo sabia que havia grande perseguição contra a igreja de Jerusalém que o seu trabalho missionário entre os gentios ainda sofria tamanha resistência por parte de alguns judeus mas ele esperava que na sua ida a Jerusalém juntamente com os irmãos que representavam as igrejas gentílicas levando ofertas para os santos de Jerusalém fossem bem recebidos Paulo sabia que havia que ele corria perigo de vida pois os judeus mais fanáticos queriam a sua morte isto está bem enfático no capítulo 15 aos Romanos versículo 31 quando o apóstolo Paulo aliás no versículo 30 quando Paulo ele pede as orações da igreja ao seu favor para que para que seja livre dos rebeldes que estão na judéia e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos por esta razão Paulo solicita a igreja que ore por esta missão em Jerusalém Paulo entende que acima de tudo acima de todas as coisas está a soberana vontade de Deus lembre-se mediante ao pedido de oração que Paulo faz em Romanos 15 verso 30 eu me lembro de uma palavra que Andrew Muray disse nos anos de 1917 É inimaginável o poder que uma igreja seria capaz de desenvolver e exercitar caso se rendesse a uma vida de oração dia e noite pela chegada do reino pelo poder de Deus dispensado em seus servos e em sua palavra para a glória de Deus pela salvação de almas que Deus te abençoe e até a próxima Música Música Música